Como começar a trabalhar na internet? Três fases simples para que você entenda de uma vez por todas como começar a trabalhar na internet. Antes da gente começar esse vídeo, lembrando que eu vou deixar algumas recomendações na descrição para que você complemente o seu conhecimento. Eu me chamo João Acitrajano do projeto Evolução Business. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E por aqui você aprende estratégias de marketing digital e como criar um negócio do absoluto zero. Então já se inscreve no canal para receber com exclusividade todos os conteúdos que eu trago de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Então a primeira coisa que você precisa saber para começar a trabalhar na internet é o que você quer fazer. Existem três formas e eu vou te explicar as três formas. A primeira delas é como o produtor. Se você tem alguma habilidade, você pode simplesmente pegar essa habilidade e criar um curso e disponibilizar na internet. Hoje em dia muita gente está fazendo isso e ganhando dinheiro com cursos online, que inclusive está crescendo muito a demanda por cursos online, pois a facilidade é gigantesca onde a pessoa pode estudar onde ela preferir, onde ela quiser. Só basta que ela tenha um celular e um acesso à internet. Então se você tem alguma habilidade, você simplesmente pode criar um curso e disponibilizar esse curso na internet. Você também pode criar alguns produtos físicos, não são todos, que é alguns produtos que você consegue criar. Porém, para isso você vai precisar gastar. E nesse caso da criação do produto digital, que seria o seu próprio curso para vender na internet, você não vai precisar gastar absolutamente nada. Basta que você tenha um telefone celular legal, um notebook, um acesso à internet, onde você pode fazer os seus conteúdos, você mesmo criar, gravar dentro da sua própria casa e disponibilizar na internet para vender esse produto. É muito simples e muita gente já está fazendo esse tipo de trabalho. E se você quiser começar um negócio na internet profissional do absoluto zero, passo a passo, eu vou deixar o primeiro link da descrição, é a minha mentoria exclusiva e individual para te ensinar como você cria o seu próprio negócio na internet e começa a trabalhar com aquilo que você realmente gosta de fazer. Então acessa, a página está lá completinha, tirando todas as dúvidas que você tiver e se você precisar, pode falar comigo direto pelo WhatsApp. A segunda forma que você pode trabalhar na internet é como prestador de serviços. Se você tem uma habilidade e gostaria de disponibilizar essa habilidade trabalhando na internet para outras empresas, pois você não quer criar nenhum produto, você também pode fazer isso independente de qual seja a sua habilidade. e que você pode disponibilizar ela de forma online ou presencial. Já existem plataformas para te ajudar nessa missão, onde você simplesmente vai se cadastrar na plataforma gratuitamente, vai colocar lá qual é a sua habilidade, eu sou assistente administrativo, que eu sei trabalhar com edição de vídeo, que eu sei traduzir texto, que eu sei criar aplicativo, entre várias outras habilidades em que você pode cadastrar nessas plataformas, que outras empresas vão contactar o site e vai contratar o seu serviço pelo site, pela plataforma. E todo o serviço realizado, você vai ganhar uma grana por isso. Eu também vou deixar na descrição um vídeo que fala sobre isso, para que você entenda melhor como funciona trabalhar como freelancer, prestação de serviços na internet. A terceira forma que você pode trabalhar na internet é como afiliado, como associado de empresas divulgando produtos e serviços para ganhar comissões. Muita gente trabalha com essa modalidade, inclusive eu também trabalho até hoje com essa modalidade, além de mentorias e consultorias pela internet. Eu sou afiliado e também sou associado de algumas empresas, empresas como Amazon Magazine Luiza, Americanas, Hotmart, Monetize. E é muito simples, totalmente gratuito. Você se cadastra na plataforma, escolhe um produto para divulgar, ou vários produtos. Divulga esse produto na sua rede de amigos, na sua família, entre outras pessoas também, na internet, enfim. E toda vez que você fizer uma venda, você vai ganhar uma comissão por isso. É muito simples, é muito básico e bem objetivo. Na descrição eu também vou deixar algumas recomendações em que você consegue aprender a trabalhar do absoluto zero na internet como afiliado. Inclusive, ter o nosso meu gratuito para que você consiga iniciar o seu trabalho como afiliado de forma fácil, de forma prática e da maneira certa para ter resultados o mais rápido possível. E depois que você define o que você vai fazer, você passa para a segunda fase de como trabalhar na internet, que é descobrir quais estratégias você vai usar na internet. Como assim? Você precisa descobrir se por um acaso você é um produtor ou se você vai trabalhar como afiliado. Você, inclusive com prestação de serviços também, você pode criar uma página para você para disponibilizar o seu serviço para que pessoas contratem você. Mas para isso você precisa definir quais estratégias você vai usar. Por exemplo, eu vou usar um site ou um canal no YouTube para fazer vídeos mostrando os meus serviços, os meus produtos ou a minha habilidade para que pessoas consigam me contratar através dessas plataformas. Ou até mesmo criar redes sociais para colocar lá o seu serviço, para divulgar o seu produto ou até mesmo a sua empresa se você quiser criar uma empresa na internet, que na atualidade é muito mais prático para fazer isso. Até porque você não tem um custo exorbitante, não tem um custo alto para fazer isso e realmente é muito simples criar um negócio na internet. Porém, não é uma coisa que vai lhe dar resultado rápido como muita gente fala por aí. Cuidado em algumas promessas que realmente são absurdas. Eu venho falando isso direto. Mas dependendo do seu empenho, do seu próprio esforço, você consegue ter resultados o mais rápido que é possível. E querendo ou não, você precisa definir algumas estratégias para conseguir atingir um público qualificado que queira realmente contratar o seu serviço, comprar o seu produto ou conhecer a sua marca. Então o que eu aconselho é, primeiramente, redes sociais, que é totalmente gratuito. YouTube também é um canal totalmente gratuito. E se você quiser profissionalizar o seu negócio, criar um site para que as pessoas sejam convergidas das redes sociais para dentro do seu site. Que onde, dentro do meu site, você consegue criar várias estratégias de marketing digital para deixar o seu público ainda mais satisfeito, ainda mais à vontade para tirar todas as dúvidas e conversar com você da melhor forma possível. E logo em seguida, depois que você definir a estratégia que você vai usar, você passa para a próxima fase que é extremamente importante, que é você estudar o seu mercado. Estudar sobre aquilo que você vai fazer. Nunca é demais obter ainda mais informações sobre aquilo que você vai desempenhar na internet, a atividade que você vai desenvolver na internet. A primeira coisa que eu posso te dar como dica é estudar as plataformas que você escolher. Se você escolheu o Instagram e o Facebook, você precisa estudar essas plataformas e ver como é que o usuário se comporta para que você traga um conteúdo exclusivo para esse usuário e dessa forma você consegue atrair ainda mais as pessoas para dentro dos seus canais para conhecer o seu produto, serviço ou até mesmo a sua empresa. A segunda dica importante dentro dessa fase é você conhecer os seus concorrentes. É extremamente importante você conhecer a sua concorrência. Porque quando você conhece o seu adversário, o seu concorrente, você sabe o que ele está fazendo e o que é que você pode fazer melhor, no que é que você pode se diferenciar para atrair ainda mais, quiçá atrair a clientela dele que pode estar insatisfeita com determinadas coisas que ele não está fazendo e você está fazendo, você está produzindo. Infelizmente funciona assim. É uma disputa saudável. Mas para que você seja diferente, que você se diferencie, que o seu produto se mostre melhor perante a concorrência, você precisa ter algum diferencial. Você precisa saber o que eles estão fazendo para que você saiba o que fazer diferente. Para que você faça sempre melhor que eles. Dessa forma você consegue trabalhar na internet e ter resultados o mais rápido possível. Pode ter certeza que se você passar por essas três fases, você vai conseguir obter êxito de forma rápida, de forma segura e fazer com que o seu negócio tenha uma rentabilidade a longo prazo, que é o mais importante de um negócio na internet. Se você ainda tiver alguma dúvida de como começar a trabalhar na internet, deixa nos comentários que eu faço questão de responder. Se preferir, fala comigo no WhatsApp. Vai estar na descrição desse vídeo. Para mim será um prazer tirar a sua dúvida pessoalmente. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele joinha para contribuir com o crescimento do canal, pois você é quem patrocina esse conteúdo para outras pessoas que talvez estejam precisando dessas dicas. Não se esquece também de se inscrever no canal, pois de segunda a sexta-feira tem vídeo novo sempre às 18 horas. Um forte abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho